Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Glaucio Ney e aqui do meu lado está a Mariana, nós somos servidores do C4 e vamos dar início ao sorteio do código 007 do edital 47-2018, que é curso técnico subsequente multi-meios didáticos na modalidade à distância. Para esse código foram ofertadas duas vagas e tivemos três inscritos. E conforme o item 7.3, quando o número de inscritos for superior ao número de vagas, é realizado o sorteio eletrônico. Vamos iniciar agora o sorteio do código 007. Foram três inscritos para duas vagas. Então, a lista dos classificados e a lista do suplente. No final da página foi gerada uma semente que pode ser utilizada para fim de auditoria. Agora, às 14h36, damos por encerrado o sorteio.